Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eu tô invocado, é com essa danada do lado O gerador ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado O gerador ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desço deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Segura a rede, negão Negão tá acontecendo Quem sabe bem que ele quer o da rede Ah, mercadinho Menino Segura a louça que eu vou me alavar É, não, meu irmão Quando eu sinto com as bocas, papai Uh 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 Um